Olá internautas, bem-vindos ao canal NET de Data e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Streptococcus agalacti e pneumoniae na meningite. Mais uma vez dando continuidade aos nossos vídeos falando sobre a microbiologia, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. A Streptococcus pneumoniae, como nós já vimos em aulas passadas, é um dibidococo alfa-hemolítico sem grupo sorológico. Já a Streptococcus agalacti é indistinguível do Streptococcus piogenes, que também já falamos, pois eles possuem a mesma aparência de cocos grampositivos em fileiras. O fator hemolítico, no entanto, pode ser o mesmo do espiógenes, ambos beta-hemolíticos, mas o teste sorológico de Lancerfield irá definir o S-A-galacti, que nós estamos procurando no grupo B, enquanto, como já vimos, o S-piogenes, o Streptococcus piogenes, ele é do grupo A de Lancerfield, beta-hemolítico do grupo A. Foi a primeira bactéria que falamos aqui nos vídeos falando sobre a microbiologia, foi a Streptococcus piogenes. Então essa é uma pequena diferença entre as duas. A Streptococcus pineumone é um diplofoco-golfo-hemolítico, sim, grupo sorológico, e a Streptococcus galacti é um beta-hemolítico, é um coco grampositivo, que faz parte do grupo A de Lancerfield. Ou melhor, a galacti é do grupo B de Lancerfield. Beleza? Bom, com relação à meningite pneumocócica, nós temos que a pneumonia, como já vimos, pode cair na corrente sanguínea, e isso ocorre devido à sua capacidade de causar lesão de tecido, se tornando mais próximas do endotélio, e assim a sua capacidade de se invadir leucócitos, assim como na sua capacidade de invadir leucócitos, entre outras células, sem ser fagocitada, contribui para a sua deciminação pelo corpo. Então, a pneumonia pode cair na corrente sanguínea, pode invadir as células, e sem ser fagocitada, e vai se distribuir pelo corpo. Isso pode causar a bacteremia, a septicemia, otite, sinusite, e até mesmo algum trauma craniano, que, por exemplo, cause uma comunicação direta entre o espaço subaracinódio e a nasofaringe, por estreptococcus pneumoniae, pode envolver as meninges. Então, lembrando, além de ter esse contato com as meninges pelo sangue, pela bacteremia, uma lesão que comunique nesse espaço subaracinódio, lá nas meninges no seu cérebro, e a nasofaringe, pode ser uma comunicação para essas bactérias passarem e causar a meningite pneumocóxica. Então, aqui, a meningite pneumocóxica, como então é chamada a meningite causada por estepidococcus pneumoniae, tem 20 vezes mais potencial para causar morte e outras deficiências neurológicas do que as demais patogenias bacterianas. E isso aqui é muito importante. Então, ela aí é a bactéria mais potente em causar morte e outras deficiências neurológicas com relação à meningite pneumocóxica. Portanto, não se deve ignorar que apenas por ela ser principalmente causadora de uma pneumonia, como já vimos anteriormente, não significa que sua meningite é menos importante. Muito pelo contrário, como acabamos de ver. E nós também temos a doença neonatal por estreptococcus agalacti. O estreptococcus agalacti é um colonizador do trato gastrointestinal inferior e do trato gastrointestinal gênito urinário, que pode causar meningite, mas você pode dizer, nossa, qual é a relação? Se ele coloniza o TGI inferior e o trato gênito urinário, como é que ele vai causar meningite? Basicamente, ocorre o seguinte, pessoal. Essa infecção do trato gênito urinário em mulheres grávidas traz um índice de quase 60% de chances para transmissão neonatal. E aí você começa a ligar as coisas. Basicamente, essas bactérias que estão aqui durante o parto podem estar infectando o neonato, o bebezinho que está nascendo. Portanto, tal transmissão traz o fato de que a estreptococcus agalacti é a causa mais comum de septicemia e meningite entre recém-nascidos. Olha que coisa importante. Sem ligação direta, mas acaba vindo aqui para o mínimo. A doença neonatal de início precoce é quando a bactéria adquirida durante a gestação ou durante o parto ocorre, mas os sintomas acontecem, e os sintomas, melhor dizendo, acontecem durante a primeira semana de nascimento, que é caracterizada por bacteremia, que são as bactérias no sangue do menino, pneumonia ou meningite. Beleza? Isso ainda recém-nascido, neonato, uma semana. E nós também podemos ter uma segunda forma de apresentação da doença, que é a doença neonatal de início tardio, que, como o meu próprio nome está dizendo, demora um pouco mais para ocorrer, dentro de uma a três semanas, três meses de vida, melhor dizendo. Isso se deve ao fato de que a criança ainda não estava infectada, ou seja, ela não foi infectada ao mais ser, mas acabou se infectando por alguma disterna mãe. Isso chamado ao fato de ter um sistema imunológico e compramento frágil, que ainda estão se desenvolvendo, porque é um neonato, faz com que ela desenvolva essa doença. E, nesse caso, nós vamos encontrar a bacteremia com a meningite. Bom, pessoal, mais uma vez, um vídeo bem curto, falando sobre duas bactérias e sua relação com a meningite, o streptococcus agalacti e pneumonia, que são bem interessantes, bem importantes. O pneumonia pela letalidade e o agalacti pela curiosidade, com relação aos neonatos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, como você sabe, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. E, se você também acompanha os nossos vídeos, já sabe que, se você tem dúvidas, sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo, nas áreas dos comentários, para que possamos ver o seu feedback, seu comentário, sua sugestão. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. E vamos ficar por aqui. Até a próxima. Fui.